Fala, senhor. Tô achando que é melhor eu ficar aqui, de repente é melhor eu chegar lá alto. Tem aqui essa placa de propaganda. Miguel, mais firme, mais veloz. Agora não. Toca! Vai! Porra! Filho, agora não. Agora papai não gosta de fazer. Vamos, garoto! Porra! Boa! Boa da zaga ali! Boa! 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 Que espaço, Alex! Boa! É bom demais, porra! Vai! Sobe! Boa! 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 E aí, Miguel! Só que aí tem que dar uma rifadinha, não? Tem, eu acho. Ó, tem muitos ali, ó. Até porque a gente tá embolando ali no meio pra gente. Olha lá, aí! Opa! 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 Toma! Toma! Bora, Davi! Basta! Pra frente! Vamos! Calma! Calma, Matheus! Calma! 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 Aí! Aí! Não ajeita! Bota! Ai, ai, ai! Porra! Vai dar jogada aí! Vai dar jogada! Calma! Calma! Que luxo na área! Na área jogada! Foi isso! Atenção, Matheus! Foi o gol! Foi o gol! Na frente da bola! Boa, galera! Boa, boa! 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 Amiguinho! Boa! É o chão! Boa! É o chão! É o chão! Fica de bobeira, cara! Tu se protege! Zera, zera Boa Boa, vai embora, vai embora Valeu, valeu, valeu Calma, calma, tem falta Vamos, 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 vamos Boa, Fernando Boa bola, garoto Boa, cara Caralho, você passa Boa bola, coração Paralho Boa bola Boa bola Boa bola Boa garoto! Galera lá, é nossa deles? É nossa, é nossa! Acompanha, acompanha! Isso! Caralho! Amigo, atenção aí! Boa cobertura! O time tá compacto, cara! Tá difícil passar ali! Tá difícil passar! O que é isso? Só não pode fazer falta a boba aí! Foi falta? Não! Não pode fazer falta aí! Só cercar... Ah não! Deu falta! Deu falta! Miguel, olha a bola, Miguel! Atenção! Agride a bola! Vai, vai, vai! Sobe, sobe! Foi o que eu falei! Foi o que eu falei! Não pode fazer falta aqui! Tem que estar na cabeça dos moleques! Não pode fazer falta! Vai, tira logo! Vai, tira! Vai, tira! Vai, tira! Vai, tira! Vai, tira! Vai, tira! Vai! Vai, tira! Vai, tira! Vai, tira! Vai! Vai, tira! Vai! É que é lembr 37, é um KOP. Vim, vai atrás! Passa! Passa! Ninguém te chupa, porra, abrota o pé na mão! Oi, Yuri! Pô, tivemos antes, essa bola, o time bem, mas que eu não vou ver se a bola... Boa, Yuri! Boa, Yuri! Faz essa perda! Quanto tempo você tem? Vai lá, vai lá! Puxa! Boa, boa! Boa, Yuri! Boa, Yuri! J.P. Vamos embora, J.P. Vamos embora, J.P. Vamos embora, J.P. Boa, Yuri! Boa, Yuri! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa, moleque! Boa, moleque! Boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. E aí, o Joachim tá aí, porra, magrinho, caralho. Não, mas dá não, Joachim. Joachim não dá não? Dá não? Tá doido? Pega uma leiteira aí. Você mata ele. Não é, aqui lá. Não tem problema. Corta, corta, Joachim. Não, Joachim, ataca ela. Boa, Pedrinho. Boa, Pedrinho. Se mexe. Lá sobra, lá sobra. Se mexe, hein? Vai sobrar, vai sobrar. Ai, meu Deus, eu vou da cabeça, não vou da cabeça, mano. Tira! Passa, Gustavo! Vai, Dere! Bora, Dere! Para não, filho! O juiz tá inventando, gente. Boa, Pedrinho! Boa, Pedrinho! Bora, Dere, que é tua! Boa! Boa, Pedrinho! Passa! Tira, Fernanda! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL